Ah, estou numa árvore com um homem que fala macaquês Ah, não sou capaz, não sou, isto é bom, isto é bom, isto é ótimo Espera, um, dois Isto não pode piorar, não pode Obviamente pode Para trás, não, 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 não te aproximes, por favor, não O que, o que é que estás a fazer? Não para, faz cócegas Não, larga, larga, larga Estavas a pedi-las, não te aproximes de mim, ser um bom selvagem Para, fica quieto, o meu pai não gosta disto, não, bem, não, não, não te aproximes Mas, mas que atrevido Mas Ai mãe, ai mãe, ai mãe, ai mãe Sim, obrigada O coração bate E muito bem E muito bem Muito mal, é impossível pentear-me com esta humidade Mas, tu falas Eu, apesar que tu eras um selvagem, uma pessoa, uma coisa Porquê que não me disseste, estou cheia de curiosidade para saber quem tu és e gostava Tarzan 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 Oh, ah, sim Oh, ah, sim Tarzan Oh, ah, sim Não, 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 não Sou Jane Não, não, não Não, não, só Jane Não, não Jane Tarzan Jane Jane Exato Clayton Clayton Extraordinário America profit 農 America simplicity огод retire 속